E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho uma convidada aqui no canal pra participar de um vídeo, que é a Stephanie. Stephanie chegou aqui agora meu amigo. A Stephanie é minha amiga aqui e ela sempre tá aqui gravando com a gente, né? E hoje ela tá aqui pra participar de uma tag, uma tag com coxinha. Na hora que eu chamei ela pra gravar esse vídeo, ela pirou, tá ligado? Tipo, um mês antes dela vir gravar o vídeo, ela já tá falando que dia que ela vai gravar a coxinha, porque eu quero comer a coxinha. E no desafio de hoje vai ser o seguinte, Stephanie, não coma a coxinha de pimenta. Eu dei o pimenta. Vai ser esse desafio, eu também não gosto de pimenta. Pra quem gosta é bom, mas pra gente não gosta. Falou de coxinha, tipo, minha boca já começou a molhar, te juro, eu tô salivando aqui. Também, recebeu. Começou a dar muita fome. O que eu preparei pra gente aqui é o seguinte, ó, temos aqui seis coxinhas, Stephanie. Tem ali três de frango e três de carne. Meu, fala, tá com a cara boa essas coxinhas, não tá? Tá com a cara muito boa. Espera que eu pegue acerto, pelo amor de Deus. É, então. Porém, ô, Esther, vai ser premiado aqui a coxinha com molho de pimenta, sabe? Mas como é que a gente vai fazer? Ah, então eu vou colocar, coloca com essa seringuinha aqui, ó. Isso não é dentro? É, não, vai encher. Quem vai morrer. Quem pegar, velho, vai sair com a boca pegando fogo aqui desse tipo. Mas pode ser água pra beber? É, pode ser, se queimar demais a água, ela não vai pegar água. Não, é, mas de boa, né? Ó, vamos fazer o seguinte, como a seringa ali não deixa marca na coxinha, a gente coloca a pimenta em três e a gente pede pra alguém embaralhar aqui pra gente. Dá pra pedir uma ajudinha pro Eduardo ali, o Eduardo tá ali gravando o negócio. Eu peço pra ele vir aqui e trocar a ordem das coxinhas e a gente pode injetar a pimenta também por baixo. Que daí não dá pra ver que é a marca aqui em cima. Então, eu acho que vai ser um jogo bem justo, bem honesto. Ai, tô vendo que vou mencionar. Não vai ter roubalheira, entendeu? Sem roubalheira, Estevam. Meu, olha essas coxinhas. Vai estar gostoso, porém alguma. Isso aqui até com pimenta eu acho que deve ser bom, sério. Eu acho que até com pimenta. Ó, vamos começar aqui? Vamos se posicionar aqui. Como que pega isso aqui? Parece aquele negócio de tomar injeção. Mas acho que é. Só que não vou usar bem ninguém não, relaxa. Que bom, mas vamos lá. Vamos ver, Estevam. Mano, isso aqui é ardido, hein? Bom que você ama bastante coisa. Não, então vamos fazer o seguinte, então eu vou furar aqui o negócio. Vai vazar na mesa? Vai. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, galera. Ó, tá saindo aqui a pimentinha. Ó, a primeira aqui, ó. Vou pegar nessa daqui mesmo, entendeu? E a mordida tem que ser de baixo. Ó, a agulha vai vir até no meio, né? Tá. Então vai estar, é, pode ser de baixo ou de cima. Ó, quer ver, ó. Não vai nem ficar marquinho pelo jeito, ó. É, eu acho que não vai não. Que é bem fininha. Olha lá, tá apimentada. Essa que tá apimentada. Olha lá, não dá pra ver, meu. É, não dá mesmo. E a hora que girar não vai, não vai nem saber. Não dá pra ver, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar a pimenta em mais duas. Já coloquei em uma. E logo, logo a gente volta aqui com esse jogo insano. Ó, mano, minha boca tá molhada. É de vontade de comer isso aqui. Quero ver se vai dar o que pegar com a pimenta. Então, vamos orando, né? Vamos orar aqui, tá ligado? Rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu tava me se matando ali, tentando tirar de um jeito. Mas eu achei um jeito melhor aqui, ó. Ó o tanto de pimenta. Eita, pega. Jesus, ó. Vou colocar aqui, ó. Meu Deus do céu, ó. Vou me espetar aqui, ó. A coxinha. Mas não vai colocar tudo isso não, né? Eu vou? Tá doido? É louco da cabeça. Ai, quebrou, mano. Nossa senhora. Você parece burro? O que é isso que você faz, né? Quebrou mesmo, caralho? Mano! Essa daqui é sem pimenta, tá? Não tem pimenta. Eu sei que nem tem pimenta. É ketchup. Ó, faz o seguinte, né? Ó, galera, o Eduardo veio aqui pra ajudar a gente. E, Eduardo, você vai ter uma seguinte função aqui, meu amigo. Oi. Que é definir um número pra cada uma dessas coxinhas, tá? Eu e a Stephanie vai ali fora. A gente vai ficar um minuto ali fora e você vai decidir. Deixou. A gente colocou aqui pimenta em mais uma dessas coxinhas, porém não dá pra ver o furo. Então, fica à vontade aí pra você escolher qual que vai ser o número de cada. Porque na hora que eu e a Stephanie voltar, a Stephanie vai poder escolher uma coxinha de número de 1 a 6. E eu também, de 1 a 6. A diferença é que dessas 6, 3 estão premiadas com pimenta. Ai, ai, ai. Tá certo, então? Eu tô vendo que eu tô pegando. Posso pegar, hein? Pode. Então, vamos lá, Stephanie. Boa sorte pra nós. Porque o Eduardo vai selecionar quais são as coxinhas de cada número. Então, bora lá, bora lá. Porque ele não pode vir pra ninguém roubar, entendeu? Seguinte, como que é que eu vou escolher então, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Número 1 tá de frente comigo, fechou? Pode vir. Bom, você achou rápido? Você tem que dar graça a Deus, né? Porque ele não pensou rápido, entendeu? É, eu entendi. Ó, o negócio aqui é o seguinte, velho. Eu começo ou você aqui? Não sei. Então, vamos pôr um pouquinho então. Pôr um pouquinho, pôr um pouquinho, pôr um pouquinho. Eu acho que o dono do canal tinha comentado. Pôr um pouquinho, vai, ó. Joga aqui. Pôr! Ah! Eu ganhei, né? Não, tesoura, corta papel. Não, o que é isso? Eu coloquei pedra. Não, você coloca o papel. Papel, não. Ladrão! Só se você colocou uma pedra concha, assim, ó. Mas foi papel. Ó, vamos fazer o seguinte. Você tem direito de escolher aí. Tá. Um número de 1 a 6, entendeu? Tá. O que vai determinar qual coxinha ela vai cober. Se vai ser a coxinha que tá batizada ou não, tá ligado? Ó, você lembra bem a ordem aqui do que você fez? Sim, né? Se você quiser rodar, posso rodar aqui que você lembra? Tô olhando. Então tá. Ó, então, mano, tá na hora, você escolhe o número aí de 1 a 6, velho. Tá, eu vou escolher 6, que é o meu número da sorte. 6? O número 6. O número 6 é essa daqui, ó. Essa aí. Não é aquela que tá... Ai, vem pra falar, velho. Minha vida dá até pra ver. Nossa, dá um... Nossa, esse vídeo é loucura, velho. É a sua escolha, né? Você que escolheu o número 6 aí. Mas o número é da 1. O número é da 1. Mas é pra comer como? Mas é qualquer... Já que se ele falar o número 1, ele vai dar spoiler pra gente. Não vai saber a ordem que ele fez. Porque o 6 aqui pode ser tanto de assim e tanto de assim, entendeu? Não sei o que é. É. Mas eu tive que cair na jus que tá cheio de pimenta. Vai logo, vai. Come. Só uma mordida, né? Pegue ela e dá aquele mordidão, Stephanie. É vermelho. Manda aquele mordidão lá no meio. Lá no meio, assim. Ih, só deu uma totazinha. Não, não vale. Tem que ser um mordidão. Melho, tá o vermelho. Não quero. A coxinha mais apimentada do mundo. Comi inteira, Stephanie. Dá outro mordidão aí, vai. Meu Deus. Vai. Vai, vai, vai. Acha? Tá, tem pimenta ainda? Uhum. Sério? Uhum. Bota esse ladinho aqui, acho que tem um outro patinho de pimenta, hein? Meu, vou surtar. Boa, você tem que comer pra escolher a minha, entendeu? Porque eu não sei. Manda aquele mordidão. Meu, se ele não pegar pimenta, juro que eu vou ficar muito triste. Mas é injustiça. Se f***. Um pequeno pedaço. Finish. Aleluia. Aleluia. Agora chegou a minha vez de escolher. Ó, então eu posso escolher de 1 a 5, né? Já que você escolheu o número 6. Ou vou escolher a coxinha de número 2. Coxinha de número 2. Número 2. Será, né? Será que eu furei? Mano, dá um medo de estar pimentadaço. Dá um tempo, nossa, eu tô super afim de fazer isso. Sabe, eu tava pensando nesse vídeo, como se fosse um, mas pra uns 6 meses, quando eu comecei a treinar, fazer dieta, eu falei um dia, fazer um vídeo de coxinha no canal. Essa é a meta, entendeu? Mas eu quero ser uma água. Então vai, seu momento, morde tudo. Ah, então vamos dar. Ah, então vamos dar. Hummm. Hummm. Tá mó boa. Tá desmessando? Não. Hummm. Desengrato. Hummm. Não sei se vai comer com ele. Ele realmente tava com muita fofa, porque essa não sabe o que já faz tempo. Tá, vou dar uma mordidinha aqui, ó. A minha, você fez eu comer tudo, Terca. Ah, não, apesar que a sua tá boa, né? Você vai comer a inteira. Morreu! Sua vez, agora sobrou aí, eu escolhi qual, Eduardo? Número 2. Número 2. Então sobrou o número 1, 3 e 4. 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Sobrou os números aí, tô esquecendo o número 5. Quero a 3. A 3. Número 3. Olha, gente, eu tô com o número 3. Você não tem um furinho aqui? Não dá pra ver, meus, você viu? Na hora que nós fizemos o teste, não me duvido. Não dá pra ver, não dá pra saber. Não dá pra saber, sério, galera. Ó, tem um fural aqui, mas não tem nada a ver. Esse aqui é o furo do palitinho na hora que eles estão fazendo lá. Não é o furo da seringa que quebrou ali. Deus não comando. Não dá pra ver, meu Deus do céu. Gente, injustiça se tiver pimenta aqui. Mas tá bom. Deixa eu ver, não. Tá boa. É, tá bom. Está boa, né? Ela foi tão espontânea, tão... Eu tava nervosa. Verdadeiro. Já vamos escolher a minha aqui, Céu? Vai querer comer até o final aí? Vai comendo, então. Duas horas depois. Bom, galera, terminou aqui de comer e agora chegou o meu momento, tá ligado, de escolher. Sobraram três coxinhas. Quais que são os números que estão disponíveis aí na rifa? Número um, quatro e cinco. Um, quatro e cinco? Eu vou ficar aqui com o número cinco. Número cinco é essa daqui, Sr. Mike. Essa daqui? Isso. Como diz você, não dá pra ver se tem um furinho. Mas dá pra sentir o cheiro. Ai, meu Deus. Eu acho que foi essa. Será? Mas, senhora... Tá, então eu vou, né? É o jogo, né? É o jogo. É o desafio, né? Eu que chamei o senhor pra vir gravar o desafio. É esse mesmo, hein? Eu acho que tinha que colocar até mais pimenta. Nossa, que amiga você, né? É, eu sou uma boa amiga. Você acompanha aí. Vou botar pimenta. Pimenta na boca dos amigos é refresco. Ah, é assim, Stephanie? Então... Ai, meu Deus. Que porra. Tem pimenta? Tem pimenta? Eu faço por quem, na verdade. Porra, que coisa? Porra. Gente, o Mike ia alimentar, tá fraquinho. Dá uma pimentada? Ó, já. Mano, não dá, velho. Não dá. Isso aqui tá muito... Essa comida não tá pimentada desse jeito, não? Eu acho que isso aqui é pra... Nossa, olha aqui o cheiro de pimenta. Ó, arrela o dedo aqui. Você vê, tá até molhado toda a pimenta. Tá, ó. Vou dar mais uma mordida, porque o desafio é o desafio, né? Você fez eu comer a minha inteira. Eu acho que ele tinha que comer a minha inteira também. Eduardo, essa aqui é a última com pimenta ou tem mais uma? Tem mais uma. Tem mais uma. Uma dessas duas aqui, galera, tem pimenta. Olha. Vai pra eu comer a inteira. Tá ficando assim. Água, água. Vai, você não tá com vontade de comer a coxinha, aproveita. Não. Não. Gente, o que é isso? Não aguenta pimenta. Não. Mano, céu. Tá queimando tudo, velho. Não parece que tá bom. Nossa, você não sabe definir o gosto. Não, não sei se a pimenta, tipo, do nada queima. Na hora que você morde, não sei se na hora que você mordeu foi assim, queimou bastante. Daí depois diminui. Eu fui comendo. Mas, viu, agora que nem, vai dar outra mordida, não aguento mais. É que agora a gente tá acabando, às vezes. Ah, mas é boa a prática do que eu tô comendo. Furando a dieta, né, rapaziada? É, vai que depois vai começar. Tava louco aí pra comer um poixinha mesmo. Fazer o quê? Minha janta. Como só tem as duas, dá pra escolher no dedo. Você que escolhe, ó. Pode ser. Quer que roda? Faz a roda, roda a jequiti aqui, ó. Tô pensando. Olha o tanto de pimenta que caiu nessa aqui, ó. Tava queimando. Qual que era? Vai que eu comi, certeza. Foi, será? Vai que eu comi, certeza. Eu vou pegar a mais queimadinha. Pode estar mais ou menos? A mais queimadinha? Eu gosto de coisa queimada. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu fico com essa, então, que é o que me sobrou, né? Ó, vamos junto. Tá. Então vai. Três, dois, um, foi. Eu não quero, não. Pode pegar água. Água. Só depois do frio. Acabou o vídeo, Marcos. Não, não acabou. Não, não acabou. Acabou sim. É a pau. Gente, bota que me dê água, por favor. Espera. Vou comer aqui. Minha fome é muito bom. Galera, essa coxinha ali, isso. Vou comer o final de uma vez. Vocês acham que tá recheado, tá? Tá dando calor. Bom, ó. É o seguinte, deixa eu pegar uma água pra ela. Stefan, voltei. Ó, sua água. Ai, mas tá bem, tá bem geladinho. Hum, o Giacomo vai encerrar o vídeo aí. Come a minha, Marcos. Não, nem é pau, Jovemão. Não coma essa coxinha, hein? E galera, o negócio é o seguinte, peraí. Gente, eu acho que a gente ia comer a minha. Porque ele é o dono do canal, então a gente tinha que fazer, né? Hum, tô de dieta. Então, aqui, ó. Mas essa aqui engorda bem. Com o pimenta na minha, parece que a minha ardida. Já trolou? Não sei, será? Não sei, dá mais uma ardida. É pra descobrir, hein? Mano, gostei desse desafio. Sério, eu adorei fazer esse vídeo. Tipo, foi muito legal comer essas coxinhas aqui. Eu queria fazer um desafio aqui do coxa, coxinha, coxona, né? Pensei em fazer aqui com Nutella, mas vai depender aí de vocês. Se vocês querem que a gente faz esse vídeo aqui no canal, comenta aqui embaixo. Deixa o like aí. Vamos bater aqui. Quantos mil likes, ó? Vamos chutar abaixo. 20 mil likes a gente faz. Coxa, coxinha, coxona. Com Nutella, com Nutella. Mas aí é o que a gente pode fazer. Aí é uma boa, né? Bom, não tem nem o que falar. Melhor vídeo do mundo que eu gravei. Melhor vídeo do canal esse aqui, né? O vídeo com coxinha. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Segue a Stephanie também, ó. Tá aparecendo aqui em cima. E pra quem quiser um boné, uma camiseta ou uma blusa do canal... O link tá aqui no primeiro link da descrição. Yes! Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Valeu!